Porque a Polícia Civil concluiu o inquérito de duas mortes e o suspeito dos dois crimes está preso. Bruna, na primeira morte a mulher do preso também teve participação, é? Conta pra mim. Isso, Jasson. Quem vai nos trazer todos os detalhes é a delegada Tatiana Guzella, que da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas só pra refrescar a memória então do telespectador, foram dois casos que a gente exibiu aqui no Balanço Geral. Um no dia 15 de novembro de 2021, outro no dia 17 de abril de 2022. Até então o suspeito Luiz Fernando Florão Lemes, vulgo Coringa, era procurado pela polícia. Em janeiro desse ano então ele foi preso, só que hoje a Delegacia, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, conclui mais um inquérito relacionado então a esse homem que hoje já é denunciado. Doutora, primeiro vamos refrescar a memória do telespectador, né? Até o Jasson fez uma pergunta da participação, possível participação da namorada, né? Do Florão. O que que dá pra dizer? Boa tarde. Boa tarde, Jasson, doutora Márcia, Bruna, equipe telespectadores. Hoje nós estamos concluindo o segundo inquérito policial, onde esse investigado, né? É alvo aí das investigações aqui da Divisão de Homicídios. O primeiro já tinha sido concluído e ele já era tido como foragido com prisão preventiva decretada. E agora, né, este mês foi alcançado o êxito aí pelas forças policiais nesta prisão. Esses casos chamam a atenção porque todas as testemunhas ouvidas confirmam que esse preso, ele de fato exercia o tráfico de entorpecente na região do Largo da Ordem. Então, nós também ficamos felizes por ter retirado mais um traficante aí da região. Essas duas mortes, a gente acredita que em uma delas, que tem inclusive um vídeo bastante cruel, né? Do investigado agredindo a vítima no chão, a vítima Diego, possa ter a participação aí da namorada sim. Tanto assim é, hoje companheira, inclusive dele, ela também foi indiciada como partícipe de um dos crimes, de um dos homicídios. Então, são dois crimes ali na região do Largo da Ordem, que a suspeita, a principal suspeita da polícia, realmente relacionados ao tráfico de drogas. Ele, nos seus interrogatórios, nos dois casos, ele é réu confesso. Quando ele viu as provas, as filmagens, os elementos que existiam, né, contra ele, ele confessou. No primeiro momento, ele negou, depois ele viu e confessou os dois crimes. Todavia, ele informou que foi por ciúmes. Foi por ciúmes quando ele chegou em casa, que aí viu um cara lá usando crack junto com a sua companheira. Mas interessante que ele chegou na companhia da namorada. São fatos que causam estranheza, né? E nos dois casos, ele disse que se defendeu. Mas no vídeo que nós temos, literalmente, ele é o agressor. Agora, a torcida, claro, o telespectador do Balanço Geral deve imaginar, né? A torcida é pela manutenção agora da prisão do Coringa, né? Ele foi indiciado por quais crimes, doutor? Ele foi indiciado, num deles, por um homicídio qualificado, por diversos qualificadores. No outro também, nesse onde a companheira dele está do lado, ela também foi indiciada aí como partícipe, né? Como fomentadora, porque ela está do lado, não faz nada e depois que a pessoa está no chão, a vítima está no chão, já quase desfalecida, ela abraça ele e eles saem. Então, nós esperamos também que ele permaneça na prisão. Lembrando que ele já está denunciado, né? Em um desses crimes. Muito obrigada, doutora Tatiana Gozela, pelas informações. Então, é isso, né, Jasson? Mas a notícia boa é essa, né? Quando a gente mostra os casos aqui no Balanço Geral e agora mostra a resposta da Polícia Civil. Volto com você. Pois é, são as histórias da vida real, capítulo a capítulo. Encerramos mais essa temporada aí, doutora. Pois é. Dessa série. É interessante que quando a doutora Tatiana fala a respeito da confissão dele, né? O dele ser o réu confesso, ele fala que, por não poder dizer que não foi ele o autor, confessa que é o autor, mas tenta dar uma saída, ó. Estava só me defendendo quando, pelo bojo de provas, não é o que parece. Parece que ele sim estava atacando. Obrigado, delegada Tatiana.